MÚSICA 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 Se ouvir, ouvir Daqui a pouco eu tenho som machucado Olha o velhinho do meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma da geração veio acontecer E acho que vai me sair do chão Olha o velhinho do meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma da geração veio acontecer Marquinhos Uma da geração veio acontecer E acho que vai me sair do chão Quebrou os piaços no véio Grabo olha que o vei gravou O vei gravou Olha que o vei gravou O vei gravou Quebram os filhaços do velho 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 Reduzindo e corretorzando Reduzindo e corretorzando É outro rápido É porque entrei na rua dela Com meu carro repassado